Ele não tá dando nois pra vocês, não? Tá dando um asco, tá travando a garganta de raiva da Rede Globo, de raiva dessa mídia golpista que mostra um lado os trabalhadores que trabalharam o dia inteiro e que ainda vão pra pista pra mostrar quem eles gostam. E os domingueiros, os papaizinhos, a elite no domingo passeando na Avenida Paulista tomando sorvete enquanto os pobres depois de um dia pesado de trabalho ainda demonstram que estão lá firme e forte. Tá dando um asco, tá dando um asco desse judiciário parcial, esse judiciário que só quer perseguir Lula e Dilma. Tá dando um asco, tá dando vontade de ir pra rua, tá dando vontade de ir pra rua, pegar uma AK-47 e começar a guerra civil. Mas só a vontade, viu, gente? Eu ainda não tô nesse ponto, não. Mas que dá vontade, tá, viu, tá difícil, tá uma hipocrisia, uma hipocrisia tão grotesca, tão sufocante, que tá incomodando já, eu não consigo mais nem comer direito, no meu caso, então, nossa, tá difícil, então, é muita perseguição, perseguição cínica, perseguição cínica, perguntas cínicas, perguntas que deixam gente perplexa, vontade de mandar pra puta que pariu, vai tomar banho, senhor, desculpa a palavra, vai tomar banho, vai fazer essa pergunta pra sua mãe, vai fazer essa pergunta pra sua sogra, pros seus irmãos, pergunta mais cínica, mas foi você que falou isso, mas foi você que falou aquilo, falei não, falei só com provo, mas vocês não vêem as provas, vocês não querem ver as provas, vocês fingem que as provas não existem, vocês fingem que é só a gente falando, mas nada, as provas pra vocês não valem nada, eu tô angustiado, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô a ponto de, sei lá, sabe, de partir desse país não voltar mais, são cínicos demais, são cínicos, 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 meu Deus, meu Deus do céu, são cínicos, esse Gilmar Mendes é um cínico, ele é um sapo de barriga d'água, aquele, gente, eu tô tão irado com tanta coisa que eu tô vendo, que eu tô perdendo as estribeiras, ô gente, eu não vou parar de falar, porque senão eu vou dar um infarto aqui!